Música Exatamente, ontem nós tomamos conhecimento através de um vídeo que viralizou na internet de uma mãe desesperada informando que o filho dela teria sido executado no Orgulho do Madeira. Nós de imediato da delegacia de homicídios passamos a investigar os fatos então desde ontem realizamos inúmeras diligências ininterruptas nós conseguimos chegar hoje a localização do cadáver desse jovem Paulo César de apenas 20 anos de idade ele foi executado com disparo de arma de fogo na cabeça possivelmente calibre 38 que até nós encontramos aqui no local um projétil de arma de fogo do calibre 38 em razão disso as nossas investigações elas estão avançadas no intuito de localizar e prender os infratores que de forma direta e indiretamente participaram desse crime, dessa execução. Sobre a motivação? Então a motivação do crime até vocês conseguem perceber pelo próprio vídeo que viralizou no entanto as investigações que nós já tivemos corroboram disso é que ele teria mantido um encontro amoroso com uma outra jovem que teria mantido um relacionamento amoroso com um preso esse preso seria do comando vermelho em razão desse suposto flagra dessa relação amorosa, desse caso amoroso esse jovem foi executado justamente por ter mantido esse relacionamento com essa jovem o que não poderia ser feito e que é uma pena capital perante o mundo do crime ou seja, eles chamam isso de cavalagem aquela pessoa que sai, que mantém relacionamento amoroso com mulher de preso da organização criminosa, o que quer que seja ele é tido como um infrator dentro da organização e a pena aplicada a ele é a morte o que foi que aconteceu aqui no jovem, né? Doutora, aparentemente parece que no dia desse flagrante a jovem que estava com a vítima aí tentou fugir parece que ela pulou do quarto andar lá do... Exatamente, quando esse casal foi surpreendido durante o momento que eles estavam tendo um encontro amoroso a jovem desesperada que estava no segundo andar subiu até o quarto andar do prédio, se jogou ela teve lesões graves ela está internada inclusive no hospital de base aqui de Porto Velho ou inclusive a ouvi no leito do hospital em razão da gravidade, da urgência desse caso ela narrou os momentos de terror que ela sofreu e que ela passou até o momento de se lançar do prédio no intuito de fugir dos seus algozes para não ser morta assim como esse jovem que está aqui e foi morto Doutora, no caso ele estaria de joelho tu leva aqui que ele estaria de joelho Exatamente, a posição que a gente encontrou ele aqui tudo indica, é claro que a perícia vai apresentar o laudo mas tudo indica aqui é que ele foi executado de joelhos não teve possibilidade de defesa alguma de forma muito cruel e que impossibilitou na realidade a defesa dele é uma execução clara aqui Tudo indica também que ele passou pelo tribunal do crime foi julgado, né? Provavelmente ele foi julgado em razão dessa falta que a gente chama, que eles chamam de carvalagem em razão desse encontro amoroso ele foi julgado, condenado e executado Música Música